42 quilos, no corner vermelho, representando a academia Fênix Muay Thai, Caio Henrique! E o seu adversário no corner azul, representando a academia Fênix Muay Thai, Caio Henrique! E o seu adversário no final, representando a academia Fênix Muay Thai, Caio Henrique! E o seu adversário no final, representando a academia Fênix Muay Thai, Caio Henrique! E o seu adversário no final, representando a academia Fênix Muay Thai, Caio Henrique! Amém. 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 O que é isso? Vem cá, vem cá! 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 Aplausos 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 Jamais te amou Aplausos 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado Oficial do vencedor deste combate Após Três rounds de dois minutos Os juízes pontuaram Vitória por decisão unânime Do corner Azul Vitória por decisão